Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhosos, meus queridos amigos, aqui é o Mano Bialzinho, chegando com vocês, falando mais um pouco. Gente, seguinte, brincadeiras à parte, galera, tá vendo como que é? Eu ligo a câmera que começa a bugar tudo. Gente, seguinte, eu tô com um problema aqui, cara. Quando você quer um negócio que ela tá na rua, sabe? E agora, tipo, ela não tá conseguindo dirigir e tal, ela tá bem traumatizada. Ou ela pega e só roda um quarteirão, o carro dela tá parado faz um tempão e não sei mais o que fazer, sabe? O problema é que ela tá até tomando um remédio lá, mas acho que não é só por causa disso não, sabe? Porque ela tem alguns outros problemezinhos, mas ela já aproveitou pra tomar remédio, sabe? E aí eu tô meio que tentando ajudar ela, galera. Então eu comecei a gravar aqui pra vocês, pra gente tentar levar ela pra dirigir. Eu não sei se ela vai querer, se ela vai topar, mas eu vou tentar oferecer pra ela, pra gente tentar, tipo, dar uma volta maior, tipo, aqui no bairro, sabe? Porque acontece, depois que aconteceu aquele negócio lá, ela não quer mais dirigir. Ah, tem que tentar alugar? Amor, me leva. E a Tana não é assim, sabe, gente? Ela é independente, né? Ela vai pro lugar dela, faz os rolê dela. Só que depois que aconteceu esse negócio, ela mudou. Então, tipo, eu tô bem triste, bem chateado. E aí eu vou lá conversar com ela agora e eu vou ver se eu consigo levar ela pra dirigir pro meu carro. Só que o problema é, se ela não quiser dirigir meu carro, não há medo ainda, porque meu carro é grande, né? Então, é mais forte, talvez ela fique com mais medo, aí eu não vou ter como levar ela. Mas, enfim, galera. E antes de começar, acho que eu ia pedir pra você deixar muito like, que isso é muito importante, pra gente continuar crescendo. Não esquece, temos dois vídeos por dia, às duas e às sete horas da noite, se você perder algum barato no canal. Não esquece, estamos com 7 milhões, então se inscreve no canal, tá bom? E deixa o like e comenta aqui embaixo. Comenta o número 1, que você não vai matar ninguém. E é isso, tropa. Bom, eu vou lá no quarto, conversar com ela, falar com ela, tudo certinho. E eu vou falar pra ela explicar pra vocês o que ela sente, sabe? Porque eu não sei explicar. E aí eu vou chegar nela, eu vou perguntar. Ah, amor, explica pra eles o que você sente quando você pega o volante, depois que aconteceu aquilo lá. Se ela quiser falar, né, gente? Se não quiser, deixa ela quieta. Então, ela tá lá no quarto, vamos lá, conversa com ela. Calma, calma. Vem cá, bicho. Você sai com a internet, tipo, de carro? Pra fazer o vídeo lá. Como que ela tá dirigindo? Ela não quer ir muito longe, né, falei? Ela tá meio nervosa. Ela não quer ir, mano. Sei lá, pelo que aconteceu lá da mulher, mano. Ah, vamos lá assim, então. Você não tá com medo, mano. O que foi? O que você tem? Tira o celular da frente. Tô desanimado. Você tá desanimado? Por quê? Você não toma seu remédio hoje? Além de tudo que eu falei, a parecida hoje ela vai fazer exames, né? Ela foi fazer exames de lactose e ela tomou um monte de lactose. Lactase, não sei. E aí, agora ela tá passando muito mal e eu tô sentindo um cheiro aqui. Não, não fez pum. Não é pum, não. Não fez cocô também. Não é cocô, não. É moranguete. O quê? É. Eu tô sentindo. Não tem nada aqui. Eu tô sentindo. Foi uma bolacha. Foi uma bolacha que você comeu? Foi. Eu não comi nada. Você não comeu nada. Eu juro. Você juro? Me conta uma coisa. O Cauê falou pra mim que você saiu com o meu carro pra fazer o vídeo que você roubou. E aí você passou no buraco lá. Você viu que o morno brigou. Só que ele falou que você não quer sair muito longe de carro. Você só tá dando umas voltas e não quer ir longe. Não quer pegar trânsito. Só quer passar no bairro. Por quê? Não, porque eu fiquei chateada, porque eu já tinha alalado o seu carro novo. Não, mas é por isso? E aí eu tinha também acontecido episódio comigo. Aí parece que toda vez que eu pego pro carro, acontece alguma coisa. E o seu, né? Aí eu fiquei meio chateada, entendeu? Mas o seu carro tá parado lá faz tempo também. Não, eu saí com ele ontem pra fazer o exame, mas era perto de casa. Longe você não quer ir longe? Não tô indo. Na real, a maioria das coisas que eu faço não é longe. Mas, tipo, não sozinha. Eu não tô saindo muito longe. Tá com medo? Tem alguém brigando com você na rua? Não, eu só fiquei chateada com aquilo lá que aconteceu, sabe? Porque as coisas às vezes que acontecem no trânsito, é muita coisa gratuita, sabe? Às vezes acontece muita briga que não precisar. E eu não briguei com ninguém, eu não fiz nada, eu acho, né? E pra ter acontecido aquilo, aí eu só fiquei meio chateada, assim. Entendi. Você quer dar uma volta de carro comigo? Uhum. Não quer? Não, tô com dor de barriga. Tô com dor de barriga? Mas a gente precisa sair de carro, é pra você... É, mas eu saio de carro. Não, mais longe, tipo, pegar trânsito tão mesmo, porque você perdeu o medo. Mas eu saio com você de carro. Não, comigo não. Tem que sair sozinha, só você. Agora não é uma boa hora, senão eu vou passar mal. Inclusive, minha barriga tá... Você vai fazer cocô na calça? Então, a minha barriga tá querendo aqui, sabe? Deixa eu te falar, vou fazer uma pergunta pra você. É, se a gente marcar de sair essa semana, você vai pra passear de carro longe? Sozinho, só você. Uhum. Aí eu vou com você, né? No caso. Mas depois, você promete pra mim que isso não vai ficar desse jeito. Não, mas é que hoje eu não tomei meu remédio, entendeu? E aí eu tô passando mal. E aí... Explica pra eles que remédio é isso. E aí... Antes que eles perguntem. Eu tô tomando um remédio pra felicidade, entendeu? Eu tô tomando um remédio que ele é pra bipolaridade, pra um monte de coisa, entendeu? Mas é porque às vezes eu tenho muita alteração de humor. E aí o médico me passou esse remédio. E hoje eu não tomei porque eu acho que eu perdi a cartela. Entendi, entendi. Mas logo, logo que você vai voltar ativo, não vai ficar com esse medo, não. Uhum. É? Então tá bom. Então eu vou confiar em você. Não vamos dirigir hoje, mas eu vou confiar em você. Uhum. Bom? Sim. Bom, galera. Tô aqui fora. Vocês viram, né? Ela vem com essa... Você conhece o Tainá, né? Que conhece. Tainá. Eu tô ficando... O seu carro tá... Tá no dano de lado. Ah, puxar o freio de mão. Isso é importante, né? Maluco. Já precisa ser desse do T.T. Manda esse carro aí. Meu Deus, velho. Onde que tá? Mano do céu, velho. Isso que ruim. Que ruim. Que ruim. Que ruim. Que ruim. Que ruim. Tainá o carro descendo, velho. Mano do céu. Ô, cê tá ficando louco. Tainá o carro descendo. Calma, eu ia dar no meio da parede. Pior que eu senti... Mano. Puta que laberda. Calma, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vezes é importante, cara. O freio de mão. É um... 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 Ah, tá. Tá bem meio. Mano, agora então você é bom. Não, eu na moral é que o carro... Minha boca descorregando. Olha, eu nunca ia perceber, velho. Mano do céu. Deus é mais, mano. Vamos voltar aqui. Agora a pessoa... Vem aqui, ó. Mano, sai rasgando, velho. Você acha que eu sei que não ia querer mais dirigir. Eu também. Galera, ó. É o seguinte. Calma que conhece a Tainá, né? Tipo, a Tainá chegou assim. Fui perguntando aí, Tainá, vamos dirigir. Ela, não, eu não tô comendo nada. É que eu não sei. Eu tô mal, que não sei o quê. Você tá malvendo o médico. Parece que ela não tá dirigindo porque ela tá com medo mesmo. Medo não. Tá assustado. Com receio. Com receio, é. Tipo, ela falou assim pra mim. Ah, aqui toda vez que eu saí de carro, acontece alguma coisa. Ó, saí com o celular hoje, passei no buraco. Mas buraco é normal. Esse carro aqui não tá acostumado a andar esse mesmo. Ela ficou sentido no fim, né? Tipo... É, não, mas esse aqui é de medo. Mas o que mais ficou sentido é a parte da briga, né? Lógico, né? Então, assim... Até o carro ficou meio traumatizado, mas não. Que tava dirigindo, né? Enfim, galera. O que eu tenho pra falar nesse vídeo? Eu vou ter que tentar chamar ela pra dirigir sem gravar, né? Sem ser meu carro também, porque ela não disse que não quer pegar meu carro. Quando ele pega a estrada. Ah, o dela mesmo, que é automático. É que esse aqui ela diz que não quer, porque... É, ela fala que quando o carro é dela, tipo, é mais fácil dela se sentir confortável, né? Mas é mais... Porque ela que tá pagando, né? Ela pensa assim, e aí é certo, né? Se for confortável pra ela e não dele, a gente consegue. A gente, semana que vem, hoje é sexta, semana que vem eu vou chamar ela, né? Fala, conversar de novo com ela, vou falar, ó, vamos lá dirigir, só eu, você, ou você sozinha, porque... O que que acontece? Que coisa é, sabe? Ela só tá saindo daqui pra andar no bairro. Tipo, ela vai no exame dela, o exame dela é do lado de casa, entendeu? Então, tipo, ah, vamos, vamos em tal lugar? Não, vamos comigo. Ela não tá mais segura que nem antes, né? Na verdade, Tana, no primeiro carinho dela, ela segura demais, né? Até demais. Até demais. Agora, agora, agora exagerou, é tudo mais, Tana. É 880. É 880, Tana, é isso. Ela é 880, então ela é demais, ela é de menos. Mas, enfim, vamos tentar fazer isso, eu vou mostrando pra vocês sem gravar ela, pra ela ficar um pouco mais, né, mais melhor. Isso é coisa. Não, eu tô concordando com o que você falou. Você tem que puxar o freio de mão, velho? Você tá querendo ensinar alguém a dirigir, velho? Não, você me ensina também, faz isso no off, ele... Me ensina a puxar o freio de mão no off. Ficou estranho. Tá, mano. De bom, o vídeo era sobre a Tainá e acabou virando o carro na parede ali. Enfim, pra quem não assistiu o vídeo, vai lá assistir, tá? Tana fez isso aqui, ó, que ela comentou lá. Nossa, é um bagulho muito pequenininho, cara, que é só colar. É que esses carros baixos aqui é complicado. Cadê? Não dá nem pra ver, mano. Cadê? Literalmente não dá pra ver. Bom, né? Cadê, mano? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um rasgo. É, um rasguizinho que é só passar um coisa e já. Mas, enfim, galera. Vou finalizar o vídeo, vocês já entenderam o que eu quis passar. Ela tá aqui dormindo. Chegar lá, ela tá dormindo, velho. Tá dormindo? Tá. Mas tá dispersando. Enfim, galera. Deixa o like pra gente, inscreva no canal. Temos dois vídeos por dia, às duas sete horas da noite. Se perder algum, isso aqui é só pra atualizar mesmo sobre a série que tá funcionando e tudo mais. Enfim, é isso. Deixa o like, inscreva no canal. Um beijo, valeu, falou. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.